Olá, estudantes da Escola Teófilo Gonzaga, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazer a divulgação do Saeb 2021. E aí, você sabe o que é o Saeb? O Saeb é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E aí, você sabe quem participa? Todos os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. Mas, você sabe quais são os conteúdos da prova? As provas contemplarão as competências e habilidades da BMCC, das áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Ela é muito importante para mostrar o Índice de Desenvolvimento da nossa escola, o IDEB. As provas vão acontecer quando, aqui na nossa escola? As provas vão acontecer de 8 de novembro até 10 de dezembro. Em breve, divulgaremos as datas aqui na nossa escola. Não fiquem de fora. A participação de vocês é muito importante para o desenvolvimento da nossa escola. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.